Onde que é o porto? Ah, acho que é lá no outro. Não é aqui não? É aqui, ó. É ali, ó. Não tá aqui esse barco grande lá. É aqui não. Não tem ninguém lá. É ali tão em estrada, porque aqui não tem estrada também. Lá tão em estrada, tem até caminhões lá. Ah, que loucura. Então se vai, nele vai? Que lindo. E aí, agora tudo que é a grana abaixo. Não, pode, não vai, não vai, não vai. E aí, o caminhão está lá. Santo Antônio do Içá. O que vai, Caminato? Não vai de seu, não? Não vai de seu. O que vai de seu? O barco aqui, navio se aproximando do porto Santo Antônio de Içá. Na cidade de Santo Antônio de Içá, 4 de março de 2020. Antes do previsto, a minha previsão era entre 17 e 18 horas. Agora são 16 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Então, 4 de 5 horas da tarde, ele chega aqui nesse porto. Santo Antônio de Içá, é Terminal Fulvial Fulvo Ribeiro. Terminal Fulvial Fulvo Ribeiro é onde ele atraca aqui em Santo Antônio de Içá. Hoje, 4 de março de 2020, aqui no Rio Amazonas. Hoje, o quarto dia de viagem. Tranquilo e calmo. Ando essa tarde sem sol aqui. Tarde nublada. Até meio-dia choveu. Agora, e durante a viagem de Tomantins até aqui, não choveu. E... Não vai chover mais hoje. Então é isso aí. O portão a balsa. Então ele vai atracar ali naquela balsa. E a gente... O movimento não vai demorar, né? Não vai demorar e nós vamos seguir... Já já... Para... Amaturar. Vamos seguir já já para amaturar. E aqui... É uma terra boa, né? Está vendo aí que é uma terra boa aqui, hein? Santo Antônio... Do Içá. Aí é o... É o empurrador... É o empurrador ali que está... Segurando o porto. Então ele vai... Atracar nesse empurrador aí. Que coisa, né? É o empurrador... Não, mas essa balsa... Ela não é... É que essa balsa está atracada aqui. Então... O navio vai... Atracar aqui do lado. E fica tudo certo. E ela vai bater ali nesse navio, né? Dona... Deusalina... 1... Tabatinga... Amazônia. É do seu... Valderi... Primeiro. Esse aqui é o... Empurrador... Seu Valder... 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 Primeiro. Vamos ver aí. Vai bater ali do lado da balsa? Vai bater ali do lado da balsa? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Fazer a prova aqui do... De baliza... Do navegante. Prova de baliza do navegante. Esse aqui é maior, né? Não tem jeito pra não ter um... Uma pancada. Aquele revocador ali é bem... Bem grande, né? Tira aqui. Tira lá na också, né? Tira lá. Tira lá também. Minha CJ gardener... Tira lá também várias horas... Tira lá também também... Tira lá também... Tira lá tambémackar... Vão ter essa massa também! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Curto doce seu. Dezesseite horas e nove minutos. Obrigado. Obrigado. Pela quantidade de vasilhão, vai ficar um bocado de caixa aí. Empurradora. Um, dois, três. Um, dois, três. Equador. Aqui no norte é Equador, né? Um, dois, três. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a minha gabina é essa aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E a cana. Vamos embora. Vamos embora. Está tentando entrar. A avigoração. Aí vai. Chegou um. Arnaldo ali. Em 2018. Uma. Pena. Uma... Uma. 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 Olha como é que funciona hoje. Empurrador. Empurrador. Tem força, hein? É novo. Nenhuma área de estar, ele deve ser dormitório, embaixo do refeitório. E ali tem gabine também, olha. Aqui nos três, tem três lugares que tem gabine. Todo andar tem gabine. E aí. E aí. Amarra na balsa. Esse cabo de aço ali, olha. E aí. Recorde ali, olha. E aí. E aí. E aí. E aí. É só meu botãozinho aqui. Red ski. Tá batido. Muito bem. Vamos ver. Eu acho que não vai demorar aqui não. Torcer, né? Torcer, né? Torcer pra não demorar. Ainda tem a maturar, hein? Vai bater ali? Fim. Fim. Ei. Ent Feels. EmadulCE, a forma de virgul chatosa. Tem uma hora, que não sentei CG? Mauper. Segura. Estava, consegui. Fim. Sim. Se deixar, depois não arruma. Vai rodar. Acabou a gasolina. Vai rodar. Vai rodar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL